E aí pessoal, tudo bem galera? Sejam bem-vindos para acompanhar a segunda perna do projeto Brasil Velejador. Esse projeto que consiste em subir a costa do Brasil, velejando entre Itajaí e Recife, aonde vamos participar da Refeno, a regata até Fernando de Noronha. Nos trechos em que nós formos passando, nós vamos fazer cursos, estamos fazendo cursos e levando a palestra que é dividida em duas partes. Navegando pela cidadania com o comandante Copelo, onde ele fala da experiência com a ANI, Associação Náutica de Itajaí. E a minha palestra, Velejar é Fácil. Sempre vai ser gratuito nos lugares onde a gente for, e o intuito é levar um pouco da cultura náutica, especificamente da vela, para cada vez mais pessoas. E nos trechos em que a gente for navegando, nas pernas, nós levamos alunos também, para terem vivências de vela oceânica. E cada um desses trechos eu estou fazendo uma cobertura e um vídeo, que vocês vão continuar acompanhando agora. A ideia desses vídeos é que tenham elementos também de navegação, de técnica de vela, para vocês que estão acompanhando, para vocês que fizeram as videoaulas. E aí vocês vão ter também uma amostra do que é isso na prática, mostrando todos os lados, inclusive as dificuldades, porque não é só flores. Então, a gente vai procurar compartilhar com vocês os questionamentos que a gente tem também, as dúvidas, etc. Procurando levar a realidade dos fatos. Então, essa segunda perna partiu de São Francisco do Sul para Paranaguá. Em São Francisco do Sul, nós tivemos uma recepção maravilhosa do pessoal, principalmente, uma figura que se destacou foi o Luciano Saraiva, que providenciou o lugar, conseguiu o nosso local da palestra, no terminal turístico de São Francisco do Sul. O pessoal foi, mesmo numa noite fria, o pessoal participou, foi muito bacana. E aí a gente se preparou para partir, então, para essa segunda perna. A previsão de ventos era o contrário da primeira, era pouco vento, uma calmaria no início, e depois a previsão era que entrasse um vento de nordeste, o que seria um contravento. Mas a proposta era, já que o trecho era curto, em torno de 60 milhas, se fosse numa reta só, mas nós pegamos um contravento. Então, vocês vão acompanhar agora o que significa isso. Ou seja, o incremento de trajeto, quanto que a gente navegou a mais por ser um contravento. Inclusive, um pequeno susto que nós tivemos na saída, por conta da correnteza, que é muito forte, lá na Baía da Babitonga. E nós, na desatracação ali, a gente teve um pequeno susto que vocês vão acompanhar aí. Então, bora lá com a gente. Prontos aí, velho? Vambora, né? Tá, legal. O risco da primeira travessia era ter vento demais. E agora é o contrário. É verdade, né? Vai ter uma calmaria, né? Vai entrar aí um vento terral, né? Até umas 10h30. Já tá, né? Já tá, né? E aí depois vai entrar um nordeste, lá por uma hora, mais ou menos. De frente, né? De frente. Mas, é, vamos praticar, né? É pra isso que a gente tá aqui, né? Pra praticar os alunos. E legal pros alunos também. Sim, sim. E vamos no pano, né, cara? Vamos no pano, né? Vamos ver, né? Oi, sou o Alessandro, de São Paulo. Estou com bastante expectativa. É a minha segunda vez no mar. Mas espero que seja uma viagem tranquila e que tenha bastante trabalho a bordo aqui como tripulante. Eu sou o João Batista, de Curitiba. Também é a segunda vez no mar. E a expectativa é pra ver como é que é o comportamento da esposa no mar. Opa, que responsabilidade, hein? Eu sou a Regina Espelosa, do João Batista. Estou aqui muito apreensiva. Mariano, de Porto Alegre. Estou bem animado pra essa primeira travessia que eu vou fazer. Sou o Alessandro Miranda, de Maringá. Também estou na expectativa aí da primeira travessia. Sou o Thiago, de Porto Alegre também. Mesma coisa do Mariano, de primeira travessia. Todos a bordo, checklist feito, instruções iniciais pra tripulação, sobre os equipamentos do Convés. O veleiro tá atracado no lado interno do pier, do terminal turístico. Na hora de dar o comando pra soltar as espias, a espia de proa foi solta um pouquinho antes da espia de popa e a correnteza estava muito forte, foi jogando a proa pra fora. Eu tive que correr pra segurar, pra ajudar ali a segurar a espia. A correnteza estava na diagonal, a corrente de maré estava empurrando o barco, quase que a gente perde o controle, o barco é jogado na direção do terminal turístico. Mas no fim, controlamos a situação e saímos motorando pela Bahia da Babitonga. Música Vamos lá. Vamos lá. A gente está saindo aqui da barra e está sem vento, está bem espelhado, só que lá no horizonte tem uma faixa escura, então parece que está chegando um vento lá, estou torcendo. Olha o vento chegando. Vamos lá. 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 Já são três e meia da tarde e o vento continua firme de norte, norte e nordeste. Então a gente está numa orça máxima aqui e com o rumo aqui também bem perto do do norte. Então a gente vai se manter nesse bordo agora por mais algumas horas e depois vamos ter que cambar de novo. Se o vento se mantiver nessa direção, a gente vai ter que cambar mais uma vez, porque nós estamos bem no contravento mesmo. Mas a velocidade do vento está ótima, então a gente está procurando manter a orça máxima. A gente está treinando com o pessoal de levar o rumo do barco no limite da zona morta, para ter o melhor aproveitamento, o melhor ganho em relação ao vento. Música 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 Saímos então do terminal turístico de São Francisco do Sul, motoramos até a frente do canal, aonde a gente subiu os panos, porque tinha um ventinho terral fraquinho, mas nós fomos navegando em vento de aleta e a correnteza foi nos ajudando. Estava bem forte, estava bem forte, estava bem forte, nós velejamos até mais ou menos a metade, até aqui assim onde está o mouse, aí o vento parou totalmente, nós baixamos os panos e continuamos saindo do canal da Baía da Babitonga, motorando. Música Nesse ponto aqui foi onde entrou o vento, de leste, aí nós começamos a navegar numa orça máxima, ali ó, fizemos um pequeno trecho com a Mura Zaboreste e logo a gente cambou, porque tem um baixio logo em seguida, a gente cambou para fora, continuamos em orça máxima e a partir dali ó, o vento começou a rondar para norte e nordeste. Por isso a gente continuou na orça máxima, mas o nosso rumo então foi virando mais em direção a leste, nordeste. Nesse ponto aqui a gente cambou para dentro, para a terra, fizemos um bordo longo e aqui na altura de matinhos nós cambamos novamente para o mar, já sol se pondo, início da noite, fizemos um bordo para fora, aqui já estava a noite quando a gente fez novamente um bordo com o intuito de fazer uma perna direto até a entrada do canal. Aí já era umas nove, dez horas da noite, o vento foi diminuindo, até que ficou muito fraco e nós baixamos os panos e entramos motorando até o início do canal da galeta. Mais ou menos na altura da Ilha do Mel, entrou um vento sul que foi aumentando e nós velejamos a sete nós, praticamente até a frente do porto, onde a gente baixou os panos para entrar no canal da Ilha da Cotinga, que estava uma correnteza muito forte. A gente fundiamos às duas e quarenta e cinco da manhã na sede campestre do Clube, o Yacht Club de Paranaguá. A gente ancorou quase três da manhã aqui na sede campestre do Yacht Club de Paranaguá, é um lugar bem abrigado, bem tranquilo aqui dentro da Bahia, bastante correnteza, mas a gente vem tranquilo aqui. Aliás, pegamos uma poita, tem outros barcos lá. Dia lindo, domingão. O que vocês estão levando de volta para Porto Alegre, cara? Para mim é mais certeza da curtição, que é cruzeirar, e certeza que eu quero fazer isso no futuro. Legal, cara, bacana. E para você, Tiagão, o que tu achou? Eu acho que é mais uma experiência, sim, mais uma... A ideia é ficar mais próxima da realidade, da vivência no veleiro, etc. Boa, boa, legal. Não ficar só no YouTube, né? Ver qual é que é na real. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Cara, você é um cara assim que veste a camisa, né? Literalmente. Tá voltando aqui pra São Paulo, o que que tu tá levando de volta pra casa? Eu sempre gostei das histórias do Amir Klink, sempre admirei ele como velejador, como pessoa, mas nunca imaginei que aquilo fosse possível pra mim, achei que eu estivesse muito distante. E essa experiência me mostra que não, que a gente pode sim, que velejar é possível, não é uma coisa restrita, é que tá acessível pra gente, foi uma experiência excelente. Bacana, cara. Essa travessia. Legal, seja bem-vindo então. Legal. 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 E agora, pessoal, eu vou revelar aqui um segredo dessa travessia. Na verdade, a gente tem um tripulante aqui muito especial, que tava usando um codinome de João Batista, mas na verdade aqui é um ator conhecidíssimo, Jack Nicholson. E qual é a frase aí pra essa travessia? Melhor impossível. Isso é uma experiência muito boa, é o que a gente vai levar, foi muito bom, cada um veio tocando o veleiro alternadamente, isso foi muito bom. Realmente foi uma experiência ótima. Legal, legal. E a Gina? Olha, nós viemos, eu vim pra cá, porque o João, ele respira veleiro, ele só pensa nisso faz um ano quase. E eu tinha muito medo, porque a derna, o mar, o mar aberto, a noite. Amor, vamos comprar um veleiro. Aê, valeu. Obrigado aí, gente. Obrigado. 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 Me diz uma coisa, cara, tu tá voltando aí agora pra Maringá, né? E aí, cara, tá voltando mesmo aí ou alguma coisa mudou aí? Ah, não, muda com certeza, né? A experiência no mar, a gente fica, pô, foi uma experiência espetacular, muito legal, navegada calma, tranquila, né? Várias situações, né? Várias, tripulação, show de bola, uma experiência incrível mesmo, assim, algo... Bacana, essa interação com o pessoal é muito bacana, né? Sim, você, além de tudo, faz amigos, né? É algo maravilhoso. Beleza. Legal, cara. Então, tá sempre bem-vindo de volta aí, cara. Obrigado. Valeu. 30 graus, velas prontas, todos a bordo e preparados. Só faltava o nosso vento, eu ali perdida entre o medo do desconhecido e a vontade de criança que quer viver novas aventuras. De repente, ele chega como se fosse um degrau na superfície lisa daquele mar majestoso e calmo. Uns pegando cabos, outros achando a melhor posição para deixar as velas. E de um momento para o outro, ganhamos velocidade. E como uma mágica, comecei a ver o mundo de um ângulo diferente. Sim, literalmente a 30 graus. O gosto d'água desliza sobre o mar majestoso. Ver aquelas seis toneladas, que como se fosse uma dama, seguia o seu parceiro numa valsa. Ele, com as mãos no timão, conduzia essa harmoniosa comunhão entre homem, máquina e natureza. Foi uma experiência maravilhosa. Agradeço a todos e, principalmente, aos nossos mestres. Agradeço a todos e, principalmente, aos nossos mestres. Agradeço a todos e, principalmente, aos nossos mestres.